Fala, torcedor rubro-negro! Se você não quer perder nenhuma notícia do furacão em primeira mão, se inscreva nesse canal agora, porque estamos sempre atentos às notícias do Atlético, e aqui você fica sempre atualizado de tudo. O Atlético Paranaense foca em 2024 e mostra interesse em companheiro de Soares para a próxima temporada, confira! Já deixe seu like nesse vídeo, pois é muito importante para que você não perca as últimas notícias do Atlético, que postamos por aqui, obrigado! Com o Brasileirão terminando, o furacão chegou a sete jogos sem vencer e deu adeus a qualquer chance matemática de uma vaga na Libertadores 2024. O técnico interino do Atlético, Wesley Carvalho, definiu um objetivo para as duas rodadas finais do Brasileirão, terminar entre os oito primeiros colocados da disputa, contudo, o Atlético já começa a pensar na próxima temporada, assim sendo, a diretoria vem mapeando o mercado da bola de olho em reforços, de acordo com informações do jornalista. Jorge Nicola, o Atlético Paranaense sondou a situação do zagueiro, que atua no Grêmio, ao lado de Soares, e tem contrato com a equipe gaúcha até o final do ano, a princípio, A tendência é que o jogador não fique no Grêmio em 2024. Além do time ainda não tê-lo procurado para a renovação, o tricolor ainda mostrou interesse em outros jogadores. Para sua posição, estamos falando do zagueiro, Bruno Alves, de 32 anos. O jogador aparece como uma opção de mercado para o furacão, que está no mercado. Para reforçar o setor, já que Zé Ivaldo já saiu para o Cruzeiro. E Pedro Henrique é outro que não deve ficar. Comenta, deixa um like e se inscreva no canal. Fique atento, pois te atualizo a qualquer instante com as últimas notícias do Atlético.